No Supremo Cowboy você irá conhecer um pouco da história de Cássio Dias Barbosa, um jovem talento da Montalentouros e que tem conquistado títulos importantes nessa temporada. Olá fãs do Rodeio, Cowboys e Cowgirls do Brasil e do mundo! Eu sou Thiago Arantes, comentarista de Rodeio, mais uma vez levando pra você um conteúdo sobre esse esporte. Caso não seja inscrito, inscreva-se e ative o sino, quando eu postar o próximo vídeo o YouTube vai te avisar. Eu conversei com o atleta de Montalentouros, Cássio Dias Barbosa, o Cassinho, um jovem de 18 anos, atualmente monta na equipe Rosetta e tem ocupado o lugar mais alto do ranking em importantes eventos. Ele vem de uma família de competidores, o pai dele montava, o tio e o primo chegaram a ganhar prêmios no México e ele está, com muito esforço, seguindo o mesmo caminho. Conheça um pouco da trajetória desse mineiro valente. Sou Cássio Dias Barbosa, sou de São Francisco de Salles, Minas Gerais, tenho 18 anos. Minha família inteira mexeu com o Rodeio e eu sempre gostei também, via meus tios, meu pai ir montar. E sempre despertou isso em mim, que eu queria ser o campeão de Rodeio. Graças a Deus, Deus abençoou. Mas tá aí, meu pai levava eu nos curral de pedra, colocava eu montar lá. E sempre também dava uma pulada da cerca, não ia para a escola, ia para os curral, montava uns bezerros escondidos lá. E aí o cara começou a dar uma oportunidade para nós, se nós tirássemos o leite para ele, nós montávamos nos garrotes dele. Aí tinha um boizão lá, tinha um boizão lá da SAC. Aí eu montava, só quem tinha coragem de montar nesse boeiro era eu. E eu fui, montei no boi e parei, rapaz. Aí eu falei, eu vou embora de casa. Aí um dia eu vendi picolé lá na minha cidade, lá. Falei para minha mãe, mãe, eu tô indo embora de casa, vou mexer com o Rodeio, parar de estudar. Ela falou, meu filho, você não vai não, você não vai passar nem da esquina, você não vai. Aí no outro dia eu vendi picolé mesmo. Vendi picolé lá, juntei um dinheiro e fui com um amigo meu, para Fernandópolis. Aí Fernandópolis foi para Estrela do Oeste, chegamos lá. Era do Laurindo Bernardes, o pai dele é o Laurindão, sabe? Laurindinho, aí me deu a oportunidade lá, eu montar nos garrotes dele. Aí chegou lá e não estava muito pondo pé em mim não, nem trai eu tinha, não tinha nada. Só a roupa do corpo mesmo. E aí peguei e chegou lá e fechou os garrotes para nós. Tinha um garrotão preto lá para o lado ou para a direita. Nunca tinha montado um garrote que rodava da FG. Aí eu sem espora, falei, não moço, montou para espora, montei com a espora de cavalo dele lá. Aí parei, aí falou, não, fica aqui em casa, você vai virar peão, vou dar uma oportunidade de morar aqui. Aí fui, falou com a minha mãe, até minha mãe bateu um pouquinho lá, que ela ficou uma semana sumida, estava pondo até a polícia atrás de mim. Aí ela falou, ele falou com ela lá, ela concordou, deixou eu morar lá. O meu primeiro rodeio profissional foi, o ano eu não vou lembrar, mas foi só o Sebastião do Pontal. Eu tinha 14 anos ainda. Ainda peguei um boizão do Zé Carrilho, o boizão deu um pulo e rodou para a esquerda. Mas eu sempre fui muito centrado, sabe? Não apavorei, fui normal, sempre fui centrado, tranquilo. Montei e parei, o boizinho não pulou muito, deu 40 pontos. Aí depois, com 15 anos, fui treinando, fui treinando, fui treinando. Fui no outro rodeio lá em Minas, profissional lá, e tirei a maior, foi em Tapají. Tirei a maior, depois montei no outro boizinho na semifinal, parei e aí na final caí. Mas eu fiquei em oitava. O primeiro rodeio campeão que eu ganhei foi em Inocência. Mas tem uma história engraçada, que eu estava parando de montar já, que eu só estava indo para os rodeios. E perdendo dinheiro. E só gastando, eu falei, eu vou largar a mão, eu estava com 16 anos. Aí eu fui trabalhar numa fazenda no confinamento, e o cara não gostava que eu montava lá. Só que todo dia eu fazia exercício, dedicava, mesmo não querendo montar mais, eu dedicava. Fazendo exercício, o cara fala, rapaz, você é doido, não precisa fazer isso não, você não vai montar mais. Aí meu tio ajeitou um rodeio sem eu saber, pra mim, Inocência. Falei, não tio, eu não posso ir não, o cara não deixa eu montar aqui não, eu estou trabalhando pra ele, eu vou largar a mão desse trem. Falei, não vai que eu já paguei sua inscrição, você tem que ir agora. Aí fui ganhar a motoca, aí eu não voltei pra lá mais, eu liguei pro cara, falei assim, ô, contrata outro, que eu não vou voltar a trabalhar mais não, moço. Dentro de quatro dias eu ganhei mais dinheiro que eu trabalhasse aí um ano, porque eu não ganhava esse dinheiro tudo. Ganhei a motoca, aí na outra semana eu fui ganhar outra motoca, aí Deus veio abençoando. Rapaz, ele se dedicou, trabalhou e não desistiu. E o desejo de todo competidor que inicia no rodeio é entrar para o time de algum campeonato e participar dos maiores rodeios. E ele contou como se tornou um camisa preta da Roseta. Foi que quando eu ganhei as motos, eu tava morando com o Catimbal, trabalhou na equipe Roseta, salvar a vida. Aí eu ganhei essas motos, aí eu entrei o Catimbal. Manda uma mensagem pro Henrique, fala pra ele pôr um lá. Aí o Henrique, o Catimbal mandou mensagem pro Henrique, o Henrique ajeitou. Só que eu fui quatro etapas e não dei certo, sabe? Só via a entrada dos bois, eu falei, rapaz. Aí eu até pensei em parar de montar também, falei, rapaz, chega no campeonato, eu dou brecha, eu dou brecha. Tinha um rodeio de Fernandópolis, um rodeizão de Fernandópolis lá. Aí tinha o Qualify, né? Falei, eu vou lutar pra ele nesse Qualify. Aí tinha duas vagas, uma pra Rancho, uma vera, e uma pra Roseta. Eu falei, eu vou ir ganhar esse Qualify pra mim ir pra Roseta, cara. Eu vou focar mesmo. Mas eu não tinha dinheiro, eu trabalhei três dias plantando cano, que era 300 conto lá, pra ir no Qualify. Fui, ganhei esse dinheiro, cheguei lá, montei nos bois certos, ganhei esse segundo. Aí o cara escolheu pra Rancho, uma vera, e eu escolhi pra Roseta. Aí depois foi Santa Fé do Sul, já pontuei, que foi a etapa da Roseta. Depois foi Mineiros, ganhei o segundo. Aí foi o quinto, cara. Só a benção. O prêmio, graças a Deus, foi essas duas mortes. O Innocence, uma em duas pontes. Ganhei o rodeio de Cosmorama, que foi a primeira etapa que eu ganhei pro campeonato. Depois ganhei o Joaquim Calvara, Luiziane, Apirangi, essa live do Cautribus e depois essa live do Rio Verde. Na live do Rio Preto Cautribus, como campeão, ele teve a oportunidade de montar num touro bipolar, que já estava há dois anos aposentado e seria a última vez que ele pularia. E montar nele era um sonho para o Cassinho. Tinha um sonho de montar nesse boi. Sempre sonhei de montar nele, que eu achava um boizão muito forte, muito bonito o jeito de pular. E o meu sonho era montar naquele boi. Falei, mas aposentou? Eu já desisti, não. Aquela, falei, me aposentou. Eu falei, ah, esse aí é sonho aí, eu não vou realizar mais, não. Aí foi, deu a salária do Cautribus, rapaz. E aí, coisa que o bônus era o bipolar. Eu falei, o quê? Vou focar, vou ir focadinho, vou exercitar, que eu vou montar nesse boi. Se Deus quiser, Deus vai abençoar os boi bons, os boi certos. E eu vou montar nesse boi. E fui, nem acreditei que eu ia montar naquele boi, moço. Naquela, na hora que eu fui 6.22 no Briga de Galo, o Bruno caiu com 3 e alguma coisa. Eu nem acreditava que eu ia montar naquele boi lá, que era um sonho meu, realizando. Falei, eu vou com gana mesmo, não vou dar brecha nesse boizão, não. Mas eu acabei dando, porque ele cortou a roda. E ele só caiu de fato, porque o bipolar no finalzinho inverteu o giro. O boizão realmente era diferente. E por falar em sonho, o Cássio quer conquistar títulos não só em lives, mas também nos rodeios oficiais. Meu sonho também era ganhar o Rio Verde. Tenho muito sonho ainda para realizar, eu acho que não como era antes dessa pandemia aí, né? Não rodeio mesmo normal, porque a emoção da gente, você está fazendo uma montadona e a prateia gritando e o loutor narrando. Isso é bom, mas graças a Deus, Deus abençoou na live mesmo, deu certo. E tem mais sonho para me correr atrás ainda. Enquanto não ganhar Barretas e Colorado, eu não vou parar. E tenho sonho de ir para os Estados Unidos também. Quero ir para lá, ver se eu ganho o Mundial também, meu sonho é outro sonho. É isso que eu almejo. É importante não só sonhar, mas levantar, correr atrás dos seus sonhos e se dedicar. E para você que está sonhando em se tornar um Supremo Cowboy, preste atenção nos conselhos do Cássio. Olha lá, cara, não desiste mesmo. Pega, vai treinar, está no longe, vai. Ah, que não tem boi, tem que ir atrás, vai embora. Se na nossa cidade não tem boi, vai embora para outra cidade, corra atrás. Que Deus dá força para a gente levantar todo dia e correr atrás dos sonhos da gente. E eu tenho que agradecer muito a Deus que Ele me deu força para me levantar, força para me ir atrás e montar em qualquer tipo de boi. Eu chegava no curral, boi ruim, boi bom, montava em tudo. Eu quero ser um pinhão para todo tipo de boi. Eu penso assim até eu chego em treino, eu monto qualquer tipo de boi. Boi ruim, boi bom, tem que ser um pinhão preparado para todo tipo de boi. E galera, não desiste, irmão, põe Deus na frente mesmo. E que isso, o seu sonho vai realizar sim. Tem que ter persistência. E recentemente ele firmou uma parceria com a Haddad. A partir de agora irá vestir Haddad Han. Parabéns, Cássio. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho